Tem muita gente nesse momento no Centro Cívico em Curitiba, será que agora a gente consegue falar com o Eric Mota que tá por lá? Eric, nós falamos rapidamente aqui que de manhã teve muita gente vendo o desfile militar, agora aí o pessoal tá comemorando e se manifestando também pela independência, mas o viés é outro, né? Exatamente, Marcos, boa tarde Marcos, escola e a todos que nos acompanham. A manifestação aqui realmente está bastante grande, viu Marcos? Só pra nosso ouvinte ter uma pequena noção de quantas pessoas estão por aqui, os manifestantes começam ali na mediação do Palácio Iguaçu e se estendem até próximo ao Shopping Miller. A gente tá falando de mais de um quilômetro de manifestantes. Pode perceber agora aqui, os manifestantes estão vendo a nossa reportagem, estão vindo aqui fazer suas manifestações, pode perceber cartazes de apoio ao presidente Zé Guimarães e também cartazes contra o Supremo Alguém Federal. Oi, o Eric, então o pessoal ali ficou empolgado em torno dele, não dá nem pra ouvir direito, por isso a gente vai voltar aqui pro estúdio. Mas você percebe ali que o pessoal tá animado, escola no centro cívico aqui em Curitiba. É isso, essa manifestação que o Eric tá narrando aqui em Curitiba, ela acontece na frente da prefeitura da capital, a Avenida Cândido de Abreu, uma das principais de Curitiba. Pra quem é de Curitiba, mais fácil de entender, mas vocês que estão nos assistindo e nos ouvindo de outras cidades aqui do estado também, só pra vocês terem uma ideia, a Avenida Cândido de Abreu, ela é o comecinho ali do centro cívico, da Praça Nossa Senhora da Salete, onde ficam o Palácio da Justiça, a Assembleia Legislativa, o Palácio Iguaçu. Realmente, se o Eric conseguir pelo menos nos escutar, pra que ele consiga virar a câmera dele, pra gente ter uma noção da quantidade de pessoas, eu não sei, olha lá, o Eric tá caminhando com a câmera dele, corta ali fazendo o... não, o Eric apareceu. Agora, Eric, vamos só mostrar as imagens, por favor, pro pessoal ter uma noção de quantas pessoas tem, como é que tá essa aglomeração, eu posso dizer que é uma concentração nesse primeiro momento, né, Mike? Exato, o pessoal ali, com muitas motos, né, que é um símbolo desse pessoal que se manifesta no 7 de setembro, agora acho que o Eric se posicionou melhor, Eric, você nos ouve? Só dá um sinal aí positivo se nos ouvir, então tá bom, agora você vai trazer mais informações aí, se reposicionou, né? Pois é, eu tive que me afastar um pouco, Mark, isso é uma coisa importante pra gente ressaltar. Desde que a gente chegou aqui, a todo momento, os manifestantes param a gente, pedem pra tirar foto, um reconhecimento aí ao trabalho da Jovem Pan. E pode reparar aqui, muitas motos logo atrás de mim, são motos que fizeram agora há pouco, uma meata aqui perto, os manifestantes abriram o espaço, as motos passaram e pararam aqui. Falando um pouco da dimensão dessa manifestação, ela começa ali na altura, mais ou menos, do Palácio do Iguaçu e vai até próximo ao Shopping Miller, pelos meus cálculos, mais ou menos, um pouco mais de um quilômetro, pelo que eu calculei através do próprio Google Maps. E os manifestantes, portanto, muitos deles falando palavras de apoio ao presidente Bolsonaro, todos eles, alguns deles se manifestando contra aquilo que classificam como ditadura do Supremo Tribunal Federal, em referência às últimas intervenções, últimas decisões do STF contra especialmente apoiadores do presidente Jair Bolsonaro. Portanto, são seis carros de som espalhados por aqui, um deles, inclusive, que é o que está mais próximo de mim, chegou um pouco depois, falou um pouquinho ali, arrumando um pouco de intriga com os outros carros de som, mas logo os próprios organizadores conseguiram acalmar a situação, fizeram um momento de oração, e aí, esse último carro de som, que está um pouco mais afastado, parou com os ataques. Esses carros de som, em cima deles, tem diversos candidatos ao Palácio, aqui a Assembleia Legislativa, também ao Congresso Nacional, que a todo momento sobem e falam ali suas palavras de ordem. Nesse momento, os manifestantes, alguns deles, começam embora, porque agora há pouco caiu uma leve chuva em Curitiba, e aí eles começaram a se dissipar, mas ainda assim, é muita gente que segue por aqui, na Avenida Cândido de Abreu, em especial, no entorno da Praça Nossa Senhora de Salete. Martins, cola... Tá certo, Eric. Daqui a pouquinho, eu vou pedir para você mostrar imagens aí, para o pessoal ter uma noção, o pessoal da live está pedindo aqui imagens, se conseguir um ponto mais alto aí, alguma coisa assim, para o pessoal ter uma dimensão da manifestação, nesse momento, no Centro Cívico aqui em Curitiba.